E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Corvo, trazendo mais gameplay comentado, jogando a beta aqui de boas Então, eu fiz uma partida muito boa, eu matei acho que 36 se eu não me engano, daí... Só que eu tava ouvindo uma música de fundo, e como eu não posso colocar a música, eu vou tirar o áudio do jogo e colocar uma outra música por cima Então é isso aí, eu espero que vocês gostem, e vamos lá! E aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí